Oi, meus amorinhos, minhas amoras, estamos em Proudme, para-me aí, ó, vamos buscar em Burra e Siriguelo, acabei de acordar, só quem vê mais nós, ó, foi o fiel aqui, ó, bebeu, porque eu tô morta de preguiça, não sei se aqui tem alguém, e o melhor que a gente vai poder aproveitar, o sol não aparece, o sol, quatro e pouquinho, o sol não tá, ó, tá vendo, e vamos que vamos, meus amores, vou mostrar aqui a ladeira a vocês, ó, que a gente sobe, ó, Milena, ó, aqui, ó, ladeirinha, ó, florzinha querendinha, quem gosta de flores assim, só não é eu, ó, bonitinho, Essas folhinhas, ó, essas florzinhas, é umas que... Essa florzinha é umas que... Tem, viu, ontem veio umas pessoas, a gente, Aí eu que tava conversando ali, meus amores, mas a luzinha, ó, aqui também tem, ó, eita, florzinha querendo, ó, ali tem Siriguela, tem, eu vou plantar uns pés mesmo, ó, a serra que linda, tá vendo, eu vou plantar uns pés de Siriguela, ali a casa delas, eu vou plantar uns pés de Siriguela, eu vou trazer lá de cima, meus amores, eu tô usando uma pomada pra cicatrizar, Vai não ficar essa coisa, mas eu acho que vai ficar, viu, pense, pense que a gente, é, mal sem sorte, mas de repente, meus amores, Eu tava gravando quando eu fiz assim, qualquer coisa, lá no riacho, e é isso, ó, Milena, como tá ali, florzinha, já leva o balde, que mãe tá, né, ó, aí tem aquela casa ali também, Que não mora ninguém, ó, tá vendo, lá a minha, meus amores, eu vou fazer assim, ó, vou fechar todinha assim, ó, porque é melhor, né, ó, Porque a gente fechando, fica mais uma proteção, né, ó, olha a serra ali, que bonita, ó, ó, olha o céu como tá lindo e maravilhoso, tá vendo, ó, e abençoado por Deus, ó, Ó, olha a serra, que linda, ali é uma barragem, ó, tá vendo, muito linda, e aqui tá os cantos dos pássaros, ó, outra casa boa de se morar, ali tem outra, Aqui tem outra, e por aí vai, meus amores, ó, muito linda aqui, ó, tá vendo, muito linda, né, muito linda, nosso sertão maravilhoso, Eu queria ter chamado o menino pra vir mais nós, mas, ei, vem pra cá, mas não que vem, ó, aqui é a outra casa também, ó, muito boninha também, Mas é isso, meus amores, vou finalizar por aqui, e lá eu continuo de onde a gente parou, viu, que nós já vamos entrar aqui, Aí, meus amores, da outra vez que a gente veio, agora você vai parar o vídeo, foi aqui, ó, tá vendo, ó, é bem ali. Esse é o Pedimbu, e ali, do outro lado, é o Pasiguela.